Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem, um dia falha e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo bem dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, me fui exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta não Tudo bem, um dia vai em outro bem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Se tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo, você nem deu resposta Tudo bem, um dia fale, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta não Tudo bem, eu te avalho